Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Não, eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. É uma lenda Sif. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio de Sif. Tão poderoso e tão sábio... que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-clórias... para criar... vida. Ele tinha tantos conhecimentos sobre o lado sombrio... que até conseguia impedir que os que lhe eram próximos... morressem. Ele conseguia mesmo... salvar as pessoas da morte? Acontece que o lado sombrio é o caminho para muitas habilidades... que alguns consideram serem não naturais. O que aconteceu com ele? Ele se tornou tão poderoso... que a única coisa de que tinha medo era... perder o seu poder. O que, é claro, ele perdeu. infelizmente... ele ensinou a seu aprendiz... tudo o que sabia. Então, o seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. É irônico. Ele podia salvar outros da morte... mas não podia salvar a si mesmo. E é possível aprender esse poder? Não com um Jedi.